Música Está no ar mais um programa na Rota da Música com o Leandro Salgado aqui na tela da Fink TV e claro TV pelo canal 25525 atendendo você em mais de 18 cidades mais do Paraíba é uma honra estar mais uma vez esse domingo lembra do domingo passado que eu falei que tínhamos um convidado especial? Pois é, mais uma vez algo do melhor daqui da região para você o qual a gente tem escolhido a vida e trazido esse programa para você um presente da Fink TV é aí o programa na Rota da Música com o Leandro Salgado meu amigo Zuccarelli que vai começar a tocar agora, mostrar o som e o cara vai mostrar para quem ele veio não conseguiu me disser satisfação, é oxidável isso daqui é oxidável, bora lá, canta para a gente, Zuccarelli, a gente quer ouvir você cantar eu sou fã de Scar oi eu obviamente normalmente eu acho que não é bom eu acho que bom para antes se erar uns que para Olha a lipsticks, marx, tune on, knock off the cuff Oh, yeah Gotta push the boot in motion Get a hair with shattered dreams Gotta leave it, gotta leave it all behind now Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it I just want you back, forget it I want you back, want you back, want you back for good But if I'm wrong, just tell me a song and I sing it You'll be riding on the street I want you back for good Sensacional! Mas o cara, seu nome é Marcelo, né? Não, Alexandre Alexandre, meu Cara, esse é... Nada de te lembrar o nome do cara É muito legal, cara, é muito legal esse negócio Isso me acompanha a vida inteira Era um moleque O pessoal, cara, você tem uma cara de Marcelo Você vê, conheço o cara há tanto tempo, né? Decorei o Zuccarelli, mas troquei o Alexandre do Marcelo Marcelo É pra você ver, desde criança eu tenho esse problema Não um problema, eu tenho um privilégio pra quem tem o nome do Marcelo Porque, olha, eu não sei Eu falava, você tem cara de Marcelo Alguém tem cara do nome que é a pessoa? Cara, mas você tem cara de Marcelo Eu acho que você tem cara de Marcelo Então eu chamo o Zuccarelli de Zucca Por quê? Porque Zucca é mais fácil, né? Então eu comecei com o Zucca pra não esquecer que era Zuccarelli Que é mais difícil Mas tá aí O nome já tá fazendo sucesso aí Em São José É, com a Morte de Minas, com a Paraíba E Brasil, né, Zucca? Não, pra rodar Ô, Zucca, toda vez que eu converso com músico aqui Nós sabemos que com músico todo mundo tem uma história meio parecida, né? Por exemplo, ah, o cara começou com nove anos de idade tocando violão em casa O outro tocava bateria Então, é assim, as pessoas sempre têm aquela coisa da música, né? Todo mundo tem mais ou menos a mesma história Mas você é um cara, assim, que com a história vai se fazendo Alguns músicos tocam, largam da música Vão ser engenheiros, médicos, enfim Mas a música nunca larga deles Mas eles passam a ter a renda do que eles se formaram muitas vezes Mas os que vivem na música Nós temos, assim, eu falo que todos são iguais Tem um cara que gosta do Carelli O cara que gosta do Beno Salgado Outro que gosta do Igor, enfim Mas a gente tem que entender que as histórias podem ser as mesmas Mas o que muda é a história que fez ele se tornar o músico que ele é hoje Então, é isso que eu quero ouvir de você Eu sei que você é um cara que começou com nove anos tocando também Aí você parou um tempo com dificuldade com o instrumento A dificuldade que era? A dificuldade de tocar? A dificuldade com o instrumento era muito grande pra minha mão na época, né? É o violão clássico da Janice, tranquilo, Janice Os braços muito largos, a memória muito pequena E aí pra fazer o fá, fazer aqueles acordes mais abertos e tal Eu tinha dificuldade E você é criança, né, cara? Você não... Na dificuldade acaba desistindo pra poder continuar fazendo outras coisas Depois, com o tempo, acho que uns seis, sete anos depois é que eu fui Já tinha crescido um pouco mais Meu pai tinha um violão, tem um violão que inclusive eu tenho até hoje Que era, segundo o Samuel falou pra mim É um violão da década de 20 Que na época tinha aquela velha ainda Nossa, cara Tipíssimo violão E ele é pequenininho, da Janine É E ele funciona normal, hein? Não, ele tá Tá com as cordas muito velhas Eu tô bem deslechado com ele Mas eu deixei ele guardadinho lá Um abração pro Ismael aí, Luthier Nosso parceiro, nosso amigo aí Também cuidou do meu violão por muito tempo É que eu não tenho mais os violões que eu tinha, né? Pra levar lá Mas eu tô precisando ir lá Tô precisando, tamo pulando Aí eu... Esse violão, eu peguei esse violão Que tinha sido emprestado por um primo meu pra aprender Aí o meu primo aprendeu Eu falei pro meu pai, fala pai Pega o violão de volta Que eu quero agora Eu vou pegar o violão E aí eu não marquei mais o violão Não marquei mais Legal, cara Porque desde criança mesmo Desde muito criança Eu gostava Eu sempre vivia numa família Que eu gostava muito do sertanejo, né? Eles ouviam muita coisa do sertanejo Então eu cantava aquelas coisas Junto com meu irmão As músicas passavam na rádio também Eu vivia cantando com meu irmão Eu virei músico E o meu irmão não quis A enveredade foi o meu Então você começou no sertanejo? Comecei no sertanejo Porque lá em casa todo mundo Viu o sertanejo, né, cara? É... Essas antigas lá As anduías voltaram Essas assim, hoje em dia Estão bem na moda, né? É... Eu ainda não tive coragem De tirar essas músicas ainda Mas você pode ser o seu repertório? Não, não tenho o seu repertório ainda Eu mantivo a questão Do não ter os sertanejos Mas em breve Quem sabe, né? E era essa história Você veio tocando 15 anos e tal Começou a aprender o instrumento Então E aí começou a história? Eu aprendi o... Cara, foi a minha história Como músico assim Dos 15 anos Foi muito rápida Porque eu comecei a tocar Pegando aquelas músicas de igreja Também Eu sempre fui muito da igreja Aí eu pegava aquelas coisas E aí Buscai primeiro O rei de Deus Aí você vai aprendendo Um mês Eu conheci a galera Que morava, inclusive Que tá na minha história aí Eu conheci a galera Que morava na avenida E que eles estavam ensaiando em casa Uma bandinha Bateria, baixa Aí eu comecei a sapiar E eu com 15 anos Eu também conheci um outro amigo meu Paulinho Que ele gostava muito de Beatles E eu também gostava Eu já tinha aprendido A gostar de Beatles nessa época E a gente começou Formou uma duplinha com Beatles E aí a gente foi tirar Day Tripper Os Beatles E a gente tocava junto Day Tripper Os dois faziam solo Ao mesmo tempo Tocava baixo Base Fazia tudo dentro de casa lá E aí essa galera Que eu ficava sapiando Eles ensaiar E aí com um tempo Um dos que estavam ali Tocavam guitarra Começou a fazer mais amizade comigo Porque a gente tinha Tinha a mesma idade Aquela coisa toda E aí de repente Com um mês e meio Eu já tava com um Quem não montou a banda Ele montou eu Esse Paulinho que eu tô falando O Altair Araújo Não sei se você conhece O Altair Araújo E o Marquinho na bateria O Marquinho Pézio na bateria A gente montou a primeira banda Chamada Signos E ninguém tocava nada Cantava muito menos A gente fazia uns shows Ali na Kermesse da igreja Engraçado que Domingo passado O Igor veio da entrevista aqui E o Igor falou a mesma coisa Cara, o meu trabalho Começou dentro da Kermesse da igreja Olha só, cara E eu tenho reparado Que vários músicos Têm entrevistado Os caras começaram a carreira Dentro da igreja Tocando Porque dentro da igreja Você tem oportunidade De tentar mostrar Aquilo que você gosta de fazer E assim Unindo muito e agradável Cantando e cantando pra Deus E eu tipo assim Eu aprendi a cantar também Eu comentei com você antes Por causa das menininhas da época E também porque eu via a galera Tocando na igreja Eu ficava ali olhando Só piando a galera Deu a galera Nossa, tão saudosa pra caramba Daquela época da igreja Que eu nunca mais vi Que eu pegava o violão Vamos tocar em média Não, toquei em média Vamos tocar Vamos sair um pouco Da questão da igreja E tal A gente tocava lá Aí um dia Eu montei essa banda Com essa galera E lá, vamos fazer show aí Aí tiramos as coisas Do Legião Urbana Do Cazuza A mesma história Impressionante Não muda, cara Não muda Agora, só que agora Você errou aí Porque o padre Vai ver esse programa Vai descobrir que você tocava Pra ganhar as menininhas da igreja Também O padre Você não sabe quem é O padre é o Dom Macir Na época Dom Macir, sim Ele está em São José ainda Nossa, rapaz Ele está em Acho que Rio Preto O padre Macir é um baixinho É, o padre Macir É, o padre Macir É, o padre Macir Eu lembro Ah, tá, eu lembro É, o Dom Macir Ele foi bispo aqui Da Diosséria Durante uns tempos atrás Eu frequentei muito, né Há muitos anos atrás A igreja São Dimas, né São Dimas E lá era o padre Renato Na época Que hoje virou psicólogo O cara virou terapeuta Enfim, um monte de coisa E sabe que é legal, cara Que isso marcou muito A minha juventude Por quê? Porque eu também Estava começando na música E tinha um cara lá Que chamava Eu aprendi Ele era alemão Tocava lá Só que ele era alemão Né Moreno Eu lembro moreno É, aí O pessoal chamava de alemão Daí eu fui lá Eu ficava lá olhando E foi a primeira vez Que eu vi um aparelho Que fazia a guitarra Transformar em som de teclado Que era o GR da Roller Na época E eu ficava, cara Eu gostava de ir na missa Pra ver o padre cantar Eu lembro que o padre Renato Até se você estiver vendo Esse programa Ô padre, vem em contato com a gente aí Eu vou te trazer aqui Eu vou te bater um papo, viu Fazer uma lembrança É, fazer uma lembrança Eu lembro que ele levantava Aquela hóstia grande E aí ele fala assim Estamos aqui reunidos Como estavam em Jerusalém Cara, ele cantava Que lá Cara, me arrepiai só de lembrar Aí eu ia na missa Eu gostava dessa parte Que era a parte homilíaca Eu levantar a hóstia É a parte do Jair da consagração Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro porque Enfim Que a gente tem hoje no pé Hoje tem o pedalzinho E ele tocava também Ele ficava pisando os pedais Mudando a guitarra Pra som de piano Som de teclado Cara, eu achava aquilo fantástico E assim E você vê E através disso Eu tive o meu caráter formado Dentro da igreja Meu caráter cristão Também temos o mesmo Trilhamos o mesmo caminho Tipo assim Na época que eu aprendi Lá com a galera Nossa, a galera da igreja Tudo bem simples mesmo Muito raro Chegar lá Eu cheguei a ver Acho que eu cheguei a ver Esse alemão Na Rossi Fazendo um Isso Ele era patrocinado Ele era patrocinado Eu fui com a minha mãe Inclusive na época Era muito moleque Aí eu cheguei lá E ele estava fazendo uns sons De piano De, sabe, cordas Na guitarra Eu olhei naquilo ali Rumbina Que ele pediu O que aconteceu E isso São coisas que não saem a memória Mas lá na igreja Quando a gente aprendeu Lá tudo simples, cara Nossa guitarra E a igreja católica Tem um ponto muito positivo Que eu acho, tá, gente O que aconteceu Na minha vida Quem me conhece sabe Mas eu fui muito A vida inteira católica E depois eu fui Para a igreja evangélica Então hoje Eu não digo Eu sou evangélico Eu sou cristão Porque eu tanto Vou na católica Quanto na Assim, aonde Aonde estiver falando de Cristo Ali estarei E o mais importante Que a gente tem que ver Para a gente estar falando Por esse assunto É que Jesus Ele está No meio de dois ou três Ele não está No templo tal Na igreja tal Jesus está Em todos os lugares Até eu ouvi uma vez Um cara falando na rádio Quando você entra no bar Jesus não está lá Está lá Porque ele é o único presente E ele faz a obra dele Onde ele quiser Porque brilhar No meio Do que está iluminado É muito fácil, né? Muito fácil Divisa a gente ser luz Lá fora, né, Azucar? É difícil A gente ser luz Para quem precisa Chegar nos lugares Onde tem pessoas Precisando realmente Ouvir uma palavra Um pouco de água viva Que é Jesus Cristo Realmente E a gente poder Estar nesse lugar E levar O que a gente aprendeu lá E o que a gente Reabastece lá E o que eu estava falando Estou falando bastante hoje Mas, assim, é o lance É o lance da pessoa Pegar a igreja católica Permitir com que os músicos Da igreja toquem Como profissionais Sim, sim, sim Onde a maioria das igrejas Evangélicas, né Falando em igrejas cristãs Não aceitam Eles falam Eles falam Que a maioria fala Que se tocar no mundo Vamos dizer assim Porque não tem como tocar É putão Nem parte, né É no mundo que toca mesmo Tocar pro mundão Mas tocar pro mundão Aquela coisa toda A gente não pode Aquela coisa toda Mas, na verdade, pode Porque Eu Grandes artistas Saíram das igrejas evangélicas Das americanas Das presbiterianas Elvis Presley Elvis Presley Saiu dessas igrejas Nos Estados Unidos E tal Teve uma formação Que lá eles têm Uma formação musical Muito mais forte Do que aqui no Brasil Que o músico Pra se formar É muito complicado Eu mesmo Eu me formei nas coisas Até hoje Eu mesmo aprendi Muita coisa sozinho Eu tive um pontapé inicial Com essa galera aí Mas o resto Eu fiz sozinho Então, tipo assim Eu 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 Devo Talvez as minhas falhas Os meus grandes defeitos musicais Ao fato Que eu talvez Não tenha essa estrutura Que muita gente teve Mas eu Graças a Deus Cheguei num ponto Que hoje eu consigo Fica tranquilo Gente Você que legal Sua TV agora Tô conversando com Alexandre Zuccarelli É um grande amigo Um cara assim Sensacional Quando eu posso Eu sempre vou vê-lo tocar Porque ele tem um repertório Maravilhoso Um repertório Flashback internacional Das músicas Que a gente não ouve mais Como eu sempre digo Quando eu vou tocar também Os bons velhos tempos da música Que a gente não tem mais hoje Né Zuccarelli E o cara aqui O cara contou a história dele Que começou tocando A igreja e tal Que trabalha E eu preciso chamar O segundo bloco Né E eu quero que ele cante Pra gente alguma coisa Mais alguma coisa Dá pra você tocar Aquela que eu gosto É que ela deu Gente Vocês lembram daquele filme Super-herói americano Que tinha essa música Que vai tocar aqui pra gente agora Eu Adorava isso E quando eu vi ele tocando Eu falei Zuccarelli Você é foda Então vamos ouvir Segundo bloco Volta já já Sai daí não Tchau 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 I can't believe it myself Suddenly I'm on top of the world Should I be somebody else? Believe it or not, I'm walking on it I never thought I could feel so free I'm a wing, a wing and a prayer Who could it be? Believe it or not, it's just me Just the light of a new day Heat from the out of the blue Breaking me out of a spell I was in Faking all of my wishes come true Believe it or not, I'm walking on it I never thought I could feel so free I'm a wing, a wing and a prayer Who could it be? Believe it or not, it's just me This is too good to be true Who can be Falling for you Believe it or not, I'm walking on it I never thought I could feel so free Find a way, a wing and a prayer Who could it be? Believe it or not, I'm walking on it I never thought I could feel so free Find a way, a wing and a prayer Who could it be? Believe it or not, it's just me Who could it be? Believe it or not, it's just me Alexandre Zuccarelli here with us today Arrebentando, guys, thank you Thank you, this music is amazing Guys, this music is so good Oh, Zucca, why don't they do more music like that? I don't know What happened? It's an infinite music thing, but I don't know what happened I'm thinking, is it that people are going to be sad Of the years 80, of the beginning of the year 90 What a good thing happened It's all much more happy, right? It's much more sentimental, right? Yeah, as people come to the end of the week What do we do? We go to the city of Zuccarelli, all the time We go to the boat, we go to the boat We go to the boat, we go to the boat We go to the boat, we go to the boat We go to the boat, we go to the boat, we go to the same way I remember that I was a man, I would walk back at the brasilia of my father And I had to walk on the portals Sometimes my father would kick off the boat Sometimes my father was in the other way We did the thing with passion I remember many stories I even told you a band We went to the on-the-synch a gente fazia, cara, eu colocava o equipamento atrás do ônibus e levava violão, caixa, sabe contrabaixo, aí o baterista morava no Andorvão, mas às vezes tinha coisa que a gente tinha que levar pra ele, então o cara enchia o ônibus de coisa, a gente sentava acima das coisas e vamos tocar, e vamos no versões, ficar o fim de semana, e tocava muitas vezes tocava de graça porque eu era um tempo assim, solteiro, então a gente, cara, eu ia pela fome, pela vontade de estar fazendo o negócio era diferente, né, o dinheiro também era diferente, tudo tudo era legal, né, cara até o romance, o amor, por exemplo, quando você conhecia uma garota, era muito raro você ir pra cama com a mulher na primeira vez, até na primeira semana, na segunda semana era um negócio mais demorado pra você, de repente, ter aquela menina, depois de um namoro realmente, né, o respeito entre as pessoas era diferente, mas hoje parece assim não, não tem que ter respeito, faz o que quiser eu sou dono do meu corpo, eu faço isso, faço aquilo então, realmente, mas se as pessoas tivessem oportunidade de ter vivido naquela época eles iam falar, puxa, como era legal como a gente não diria ter deixado o mundo se tornar dessa forma né, e essa música, esse repertório que você faz, querendo trazer isso pras pessoas ou é só porque as músicas são bonitas não, tem tem os dois componentes eu você tem 47 anos, né então você viveu bem os anos 80 eu com eu peguei aquela fase do menudo aquela coisa toda, até hoje eu nem gosto tanto, né, porque obviamente não é música boa mas eu peguei aquela fase do menudo, a gente criando pegando a adolescência, tinha Kenny Rogers tocando tinha Elton John tocando tinha John Lennon logo depois que apareceu, na época do falecimento eu lembro dele e eu não tinha rádio em casa eu não tinha rádio a gente, eu mudei para o Bosque de Eucalipto em 81 acho que até 83 eu não tinha rádio em casa era muito, a gente tinha um não tinha um rádio, um tocadiscos, né o rádio a gente tinha, o AMV é, o rádio todo mundo não tinha eu digo assim, sempre tinha uma parede de som tinha uma parede de som pra gente poder curtir aquilo que a gente gostava e outra, a gente morava num lugar mais distante a galera super afastada de você então eu perdi muita coisa dessa parte dessa parte, eu via muita coisa que tinha no rádio roupa nova é, lágrimas com sabor de hotelão essas coisas que eu ouvia e isso ficou gravado pra mim entendeu? aí, eu gosto dessas músicas porque ficou gravado e tem um componente de fazer muitas pessoas é, algumas relembro e as pessoas novas que me assistem e falam, rapaz, essa música, cara essa música minha mãe ouvia, meu pai ouvia eu tenho um carinho muito legal pra essa música por causa disso, por causa daquilo cara, eu acho que é o mais gratificante do que a gente faz é verdade você sabe que uma vez eu tava tocando lá na cantina Gadioli lá em Kirim inclusive um abraço pra todo mundo lá Andréia, toda a galera lá do Gadioli eles patrocinaram o programa na época da Band também e eu toquei muito lá, né até o começo da pandemia e uma vez eu tava tocando aquela música rock and roll lullaby e aí, enquanto eu cantava essa música veio uma senhora, cara, em prantos, em lágrimas ela veio, deu um beijo na minha testa me olhou muito bem e ela falou assim filho, muito obrigado por esse momento que você tá me dando porque o meu marido que faleceu há pouco tempo atrás ele me pediu em casamento ouvindo essa música em cima do carro, eles sentados no capô do carro vendo o ar, não sei onde eles estavam e aquilo, cara, foi uma coisa inesquecível assim, sabe? que a música me deu essa oportunidade e muito mais esses caras que criaram tudo isso, né, cara? e a gente vê que precisamos resgatar isso, né, cara? hoje politizou muito a música dividiu a galera os músicos divide e, tipo assim, fica aquela opinião chata só o meu que é legal, só o meu que é legal e fica aquela coisa de divisão mesmo, muito chata a música, ele é amplo e não tem lado, né? você toca minuto ou não? não toco minuto você diria que eu tô caca pra dar um sucesso, né? ai, diz que bis a mim vc toca assim, ó mas não sei em parte de porدي é to fazendo brotha aqui, gente Olha a música, eu lembro, isso aqui eu tocava assim, cara, eu ia assim, ó. Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. A gente quer fazer um sotaque também, né? Me distraio, fico olhando pro lado, e o que faço sai tudo errado. Não consigo estudar, não consigo me lembrar, desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Cara, ó, também foi implemente aqui. Eu só não lembrava dessa música. Ó o canção no baile, você vê a galera cantando... Todo mundo canta junto, todo mundo lembra, e não adianta falar que não ouvia, porque eu ouvia assim, que meio junto, todo mundo gostava. E aí, cara, olha só que coisa interessante, cara. E essa época é uma comum da minha vida também. Por quê? Porque eu queria ser um menudo, cara. Eu queria trabalhar na televisão, eu queria ser menudo. Aí eu falava, puxa, e eu quando eu fazia um grupinho com meus amigos lá, eu era o Roy. E pra você ver como na vida a gente tem que acreditar, né, cara? A gente tem que sonhar e saber que as coisas acontecem. Eu, trabalhando pela Band, fui fazer uns programas em Fortaleza, em 2012. Tava lá em Fortaleza, tava tranquilo. E aí eu tô fazendo uma matéria numa casa, na maior casa da América Latina que existe, que abre, e segunda-feira também, e que lá tem dez ambientes. Sim. Cabe assim, cara, um milhão de pessoas lá dentro. Muita gente. Absurdo, assim. Chama Mucuripe. Mucuripe. Aí estive lá, aí eu vejo assim um lugar, tem um cara para lá e falei, cacete, que cara coisa de algum lugar. Falei, cara, parece o Roy do Menudo, cara. E não era o Roy? E não era o Roy. Aí fui lá, cara. Falei, vou pôr de novo um vídeo aí. Ô, Edson, põe um vídeo novo aí do Roy. Pessoal, eu tava falando com o Roy aqui o seguinte, né? O Menudo foi uma inspiração na minha vida, que quando eles cantavam lá aquelas músicas Não consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. E o que eu faço sai tudo errado. Mandou bem. Aí é o seguinte, cara, a gente colocava assim, as caixas de papelão, eu, o Alex Riso, a galera lá de São José dos Campos. Daí a gente fazia assim, bom, eu quero um dia trabalhar com música, porque esse é tipo o Menudo, assim, trabalhar na televisão. Cara, eu tô chegando lá, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, sinceramente. Menudo foi uma influência muito grande... Pro mundo? Pra o mundo, pra músicos, apresentadores, pra grupos. Depois de Menudo surgiram grandes grupos, como M-Thin, Backstreet Boys, New Kids on the Block. E eu me sinto orgulhoso de ter sido uma raiz, uma raiz dessa geração. E pra mim é um grande orgulho também, porque Ricky Martin, o Ricky Martin, meu amigo... Ele foi o cara, assim, aquele que do Menudo, ele foi o que mais estourou mesmo, né? Sim, na verdade, o que acontece é que Ricky Martin, quando ele saiu do Menudo, ele não deu uma pausa. Ele continuou na carreira. E Menudo foi muito estressante, né? Menudo, para nós... Eu não tive uma pré-adolescência. Eu não tive tempo de curtir, de brincar com meus amigos. Então, o que acontece? Ele não teve uma pausa. E quando eu saí do Menudo, eu quis descansar, quis dar um tempo. Você casou, né? Ah, casou. Várias vezes. Várias vezes. Casou várias vezes. Mas eu cassei, sabe com quem? Cassei com o Brasil. Com o Brasil. Porque o Brasil é o melhor país do mundo. Verdade. Pra se viver, pra se curtir, pra se fazer amigos, pra se fazer amizades. Porque o brasileiro é um ser humano mágico, fantástico. E por isso eu estou aqui. Aí esse vídeo que vocês viram aí agora, eu conversei bastante com ele, cantei com ele. E eu falei pra ele, cara, eu me lembro de quando eu era moleque, cara. Eu fazia as câmeras assim, com as caixas de sapato. E eu era você e tal. E aí eu trabalhei na televisão e cantei com o cara. Que legal. E você vê, pra muitas pessoas não tem valor. Mas pra mim, teve um valor muito grande. Porque eu vejo como vale a pena sonhar, fazer planos, né, cara. Que um dia a vida sempre te dá a oportunidade de você viver o que você sonhava. Com certeza. Considera a criança sonhar pra fazer o quê, Edu? A gente tem diversos sonhos. Eu confesso que a música do Lula Santos Minha Vida, ela meio que me refletiu. Exatamente. Eu achava a vida chata. Como não devia ser os garotos da escola só a fim de jogar bola. E eu queria ir tocar e tava na TV. E aí veio a adolescência e pintou a diferença. Foi difícil de esquecer. A garota mais bonita também era a mais rica. Me fazia de escravo do seu bel prazer. E os sonhos, ilusões de romances. Te toco minha vida por um troco qualquer. E é o que chamam de destino. Eu não vou lutar por isso. Que seja assim quanto for. Sensacional, gente. Cara, eu ouço as músicas e me lembram muita coisa boa, né, cara? Nossa, é só coisa boa. Então, você que quer viver esse momento, já liga pro Zuccarelli que tá aí. Os contatos vêm aí embaixo. Vem em contato com o cara. Segue nas redes sociais. Dá uma força pro cara. Chega pra tocar na tua casa. Não tem preso. Onde for que o cara tá aqui pra cantar. Até eu tava pensando na vinda pra cá. Gente, vocês querem ajudar alguém? Ajuda um músico. Mas não ajuda o cara que tá fazendo sucesso lá pra ele. O cara tem sucesso. O cara tem dinheiro. O cara tem patrocinador. O cara tem fama. Ajuda o seu amigo que tá aqui no regional aqui, que tá precisando de uma ajuda. Não o seu amigo eu. Qualquer um. Qualquer um dos nossos colegas, né, que passaram por essa pandemia. Amíngua praticamente. Ficaram muitas... Eu sou um caso que eu só faço isso pra viver. Só faço isso pra viver. Então, eu senti na pele. Não reclamei disso num momento em minhas redes sociais porque eu não acho legal. O que eu faço agora aqui na Fink TV é que se alguém tiver algum músico que se identifique, que conheça, que quer ajudar alguém, quer fazer alguma ajuda com alguém, ajuda essa pessoa. Isso mesmo. Principalmente os músicos que são instrumentistas, né? Principalmente. Porque esses não tem nem como chegar na esquina e cantar e tocar pra ganhar um... Instrumentista é pior ainda, né? Né, cara? É, Zufa. Eu sei, Zufa, eu sei um pouquinho da sua história, né, cara? Já te conheço já há alguns anos. Mas eu sei que você também... Antes de ser músico e tocar direto, você tinha uma... Você tinha uma... Uma... Empresa de... Não, não tive empresa. Trabalhei... Trabalhei de camiseta. Ah, sim, sim. Verdade. Verdade. Eu... Eu... Eu sou cara de confecções. A minha esposa que produzia as camisetas ainda produz. A gente agora... Aquela lojinha que a gente tinha, a gente fechou. A gente tá em casa agora. Porque a pandemia... Mas você faz ainda as camisetas. Faz. A gente faz as camisetas ainda. Ah, legal. Estamparia, aquela coisa toda. Aham. Eu mesmo trabalhei com outras coisas. Fui guarda. Fui secretário paroquial. Você foi guarda? Fui guarda. Bom, o cara é tecido. E quanto é de altura? Você é alto pra caramba? Em 1986. Então... Eu tenho essa cara bonita ainda. Bonita no sentido assim... De calibrar. De calibrar, né? Aí a pessoa já olha pra vocês e diz... Não, deixa eu respeitar a pessoa ali. Outros garras. Olha a história do garras. Então... Beleza. Eu achei que você era músico e estamparia apenas. Não, não. Cara, eu fui vendedor. Conheci o Julinho Ribeiro. Trabalhando de vendedor no shopping. Em 1994. Da Band, né? Da Band, isso. É... Depois disso eu fui trabalhar com venda na rua. Trabalhei vendendo roupa na rua, cara. Trabalhei... Quatro anos também vendendo roupa na rua. Tendendo a galera de porta a porta. É... Bem legal. Depois eu fiquei desempregado. Aí eu fui trabalhar de guarda. Né? Porque a profissão de vendedor é legal, mas eu não me identificava muito com a profissão. Sabe aquela coisa de... Entrei em contato. Fiquei correndo atrás. Aquela coisa. Não tem esse pique, sabe? Até hoje eu não tenho esse pique. Tá bom. Aí eu fui trabalhar de guarda. Trabalhei de guarda no... Num... 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 No... Foi dentro da igreja que eu... Que eu consegui comprar os primeiros equipamentos pra voltar. Porque quando eu tocava no comecinho, eu não tinha que dormir. Não tinha nada. Não tinha nada, nada, nada. Viola. Eu só tinha aquele violão velho que eu falei pra você. Foi um violão do meu tio que o meu tio deixou comigo. Você veio de família humilde também, né? De família humilde. De família humilde. Vem humilde. Seus pais são de São José mesmo? Meu pai é de Minas e minha mãe nasceu de Paraná e depois ele tá de Minas também. Eles vieram aqui nos anos 70 e vieram com uma cara e coragem também. Conquistaram um pouco e conquistaram isso. É, com o meu pai e minha mãe também. Nós viemos lá de Itapira, o interior de São Paulo. Meu pai veio trabalhar numa indústria aqui e aí acabei me criando aqui e amo essa cidade. É uma cidade que é espetacular. É uma pena que pra nossa profissão ela não é tão boa. Até fiz um convite, eu quero ressaltar o convite aqui. Na semana passada eu convidei o prefeito, né? O nosso prefeito é o Felício Ramut. Se ele quiser vir aqui no programa, bater um papo com a gente pra ele falar sobre o que que São José pensa, né? Pros músicos, somos mais de 500 músicos aqui fora as nossas famílias, né? Que ele dando essa atenção especial pra gente, com certeza ele vai ganhar mais uma classe que vai olhar mais pra ele também, como amigo, como alguém que tá ajudando. E também colocar um pouco de cor nessa cidade, né, cara? Porque é uma cidade sem música, né, bicho? As pessoas estão saindo daqui indo pra cidade vizinha, né? E os bares precisam da gente, precisam dos clientes. Esse fim de semana passou que o pessoal saiu daqui pra ir pra outra cidade, vai ficar aqui. Pois é, mas já estão falando mal de Campo de Jordão também, que colocou isso aqui e tal. Pegaram foto de gente sem máscara de 2018 e botaram a bancaira agora. Pô, gente, pra que isso? Não vamos politizar o negócio não, né? Eu sei que tem as pessoas que sofrem Covid. Eu tive Covid, o Zuccarelli teve Covid. Mas a gente sabe que tem pessoas que estão morrendo em casa. Cara, sabe o que eu ouvi de um cara esses dias? Eu tava ali na cidade, no centro da cidade, fui estacionar o carro. E eu vi um cara, uma cara assim, um semblante bem triste assim, mas você vê que ele era conhecido. Ele falou assim, ô amigão, deixa eu olhar teu carro. Falei assim, pô cara, eu conheço te conheço de algum lugar. Falei assim, você me conhece sim, eu fui garçom. Sério, cara? O bar fechou e tal, não sei o que. Daí eu falei assim, rapaz e tal. Daí, beleza, fui, fiz o que eu ia fazer. Na hora que eu voltei, eu dei um dinheiro pra ele. Um pouquinho. Eu tinha acho que dois reais e pouquinho de moeda também. E aí, ele agradeceu muito, né cara? Falei, cara, mas poxa, você é garçom, vamos ver esse trabalho com o cara. Ele falou assim, meu irmão, eu tô de um jeito que se eu for preso por pensão, é vantagem. Porque na cadeira eu não tenho que comer. Nossa. O que o cara me falou, gente. É um extremo mesmo. Então, não adianta a gente viver numa ilha de prosperidade, no meio de um mar de miséria. Porque, cara, isso vai bater a água depois. Entendeu? Por pura falta de oportunidade, né? Pois é. Porque acaba deixado de ser dado pra essas pessoas. Eu nunca vi tanta gente pedindo dinheiro na rua. Como a gente tá vendo agora. Amigos nossos precisamos de cesta básica. Sim. A gente pegar aqui e levar cesta básica pra outro dia. Levei pra um baixista amigo meu. Tava passando fome em casa, literalmente. Até agora o Dia dos Namorados tentou um trabalho em São José, em outra cidade. Eu vou tocar no Dia dos Namorados. Eu chamei ele pra ir comigo. Ele tá super feliz porque faz meses que ele não toca. Ele não toca. E o cara só vive da música. Então, isso realmente tá muito complicado, gente. Sabe? A gente tem que olhar. Tem que o Covid tá aí. Mata, sim. Mas a fome também. Entendeu? O desespero. O desemprego. A ansiedade. A depressão. O suicídio. Entendeu? E olha. Você que fecha o olho pra isso. Com problemas ideológicos. Você vai ser responsabilizado depois. Se não for na terra, vai ser por Deus. Sabe? Porque muita gente falava. Falava um monte de besteira do Covid. Acabaram morrendo de Covid. E muita gente falava. Fique em casa. Fique em casa. Não saia. Não sei o que. E são amigos músicos que são de ideologia diferente da nossa. Politicamente falando. Que chegam aqui. Agora estão desesperados. Correndo nos bairros. Nós vamos tocar. Ué. Mais um dia ficar em casa. Cadê a máscara? Cadê tudo? Cadê tudo? Agora pode tocar? Por quê? Porque apertou? Ué. Mas no começo você ajudou a fundar abates. Você ajudou a quebrar as coisas. Porque você tava lá levantando uma bandeira. Fecha tudo. Fica em casa. Por ideologia. Então. Vamos botar a cabeça da consciência. A mão na consciência gente. Vamos ajudar as pessoas que precisam. Vamos entender que todos precisam trabalhar. Como diz o presidente né cara. Todos os trabalhos são essenciais. É. Mas eu. Não deu vacilo. Não sei o que. Porque gente. É só você pesquisar. Assim. Eu acho que. Esse Covid. Essa coisa. Essa questão da pandemia. Essa questão do. Se precaver. Ela foi. Ela foi meio. Tipo assim. Negligenciada num período. Não. Não vou falar. De prefeito. Não. Foi negligenciado de uma certa maneira. Num período. E agora. Tão tentando chover no molhado. Que eu acho que agora. Que agora que a coisa tá mais alastrada. Tem mais gente. Com doença. Tem mais gente. Agora. Tão tentando fazer alguma coisa. Que tipo. É chover no molhado. Porque o que que acontece. Aconteceu. Esse fim de semana. Fechou aqui. Deixou todo mundo sair daqui. Para trazer o Covid para dentro. Quer dizer. É uma. São soluções que. Nem servem como paliativo. É. Eu tenho. Eu tenho uma crença. Sabe assim. Dentro de mim. Tá. Vou falar assim. Por mim. Tá gente. Eu acho que todo mundo vai ter a Covid. Infelizmente. Né. Existe tratamento. Existe. Né. A gente tem que entender. Porque cara. Isso aí. O pessoal tomando vacina. Mas tem que tomar cuidado. Não pode sair. Tem que manter esse lançamento. É. Então. Né. Porque todo ano tem uma mutação do vírus. Então. O Covid é um vírus que. Vai acabar virando isso. Vai acabar virando isso. Segundo o que eu acho. Tá gente. Não sou cientista. Não sou médico. Só tô dando minha opinião aqui. Porque. Eu sou a favor da vida. E da melhor delas possível. Certo. Então. Eu não fico em casa. Desesperado. Eu não vou sofrendo depressão. Vou trabalhar mesmo. Ah. Então você vai pegar a Covid e vai morrer. Então que eu pegue a Covid e morre. Porque. Eu quero trabalhar. Eu preciso viver. Eu acredito que se você for trabalhar. Como eu também trabalhei. Nos períodos de pandemia. Eu trabalhei no imobiliário. No bosque. É. Eu ia com a minha máscara. Eu usava o álcool gel. E ia trabalhar. Eu encontrava com as pessoas. Todo dia. E não peguei Covid. Eu peguei Covid dentro de casa gente. Dentro de casa. Com quem a gente não suspeita. A gente não tem. Não tem na cabeça. Na cara. Ah. Eu estou com Covid. Não tem como saber. Complicado. 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 Que Deus nos ajude. E nos faça passar por isso muito em breve. Gente. A gente chama o terceiro bloco. Tá muito bom o assunto. Voltamos já já. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Salvaria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra vistou em você O som que ouço sonhos do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos O som ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu alstar azul combina com meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua, ou mãe, não tem o seu endereço Contou que canto minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos O som ficou pra hoje Alexandre Zuccarelli Hoje aqui na Rota da Música, esse terceiro bloco Trazendo música de qualidade e muito bem executada Obrigado Valeu A gente já começou, você que ligou agora essa TV Esse aqui é o Alexandre Zuccarelli, né? Mais preciso como Zuccarelli e São José O cara é de São José, um baita do músico Amigo, gente boníssima E ele é muito meu amigo Não é que ele me deu um dinheiro pra falar Então quando paga, a gente tem que falar bem, né, gente? Brincadeira O Zuccarelli é um cara que eu sou fã Sempre que eu posso É que músico não costuma ir no show do outro Porque a gente tá sempre trabalhando, graças a Deus Quando está trabalhando Mas quando não estou trabalhando A gente, eu sempre posso isolar A gente assistiu uns shows nos outros, né? É verdade E o Zuccarelli é um cara que tem um repertório Além de cantar muito bem, tem um repertório muito maravilhoso Inclusive no programa que eu gravei com o Gerson Zó Eu falei de você sobre aquele lance de tocar Com o microfone alto, assim E aquilo é até interessante de falar Porque eu reparei com o Zuccarelli Ele bota o microfone alto e ele canta assim Ou ele tá mantendo a coluna, a postura alta Ou ele tá fazendo uma coisa pra abrir Mas a galera aí é justamente isso Cara, eu vou começar a fazer isso aí Eu aprendi muito, assim, vendo coisas na internet A gente tem que ter uma consciência corporal muito legal E aí eu aprendi que se você fazer aquela postura de arrebentar a bunda E abrir essa coluna de ar aqui Você consegue soltar E jogar no agudo Jogar aqui em cima Cabeça Aí você consegue fazer músicas assim agudíssimas Hoje a minha voz não tá assim tão 100% Eu achei engraçado Tem duas semanas eu tô aqui no pavo Não sei nem se pode falar Não pode Eu tava voando baixo que aí dia Comecei a cantar Cantando agudo pra caramba Vem a hora depois Vou fazer uma apresentação com o Marquinhos aqui O Marquinhos Neto Que também é uma pessoa Eu não tava conseguindo cantar As músicas dos agudos De uma hora pra outra Parece que sei lá Com um perto da gente Sei lá o que acontece Os agudos somem A voz eu acho que era um mistério A gente vê Vocês que viram Se você não viu Ligou pro programa agora Você pode ver a reprise Ou também no YouTube Você vê que é muito complexo o instrumento E o Zó ensinou um negócio Eu até falei pro Igor Que ele tá cantando uns Ganser Rose Muito gritado O Zó falou Ele tem uma técnica Que você canta baixo Agudo E perfeito E a sua voz fica Quanto mais você usa Melhor fica Melhor fica Isso eu achei sensacional É bem legal E eu vejo que você é um cara Que puxa bem o agudo Você canta agudo E como canta muito à noite Existe um desgaste Existe Nossa Rapaz Eu costumo dizer Que a gente É como se tiver sido Pra academia Só que durante Agora tocando em canto verdão Tem que tocar por 8 horas Não direto Mas você imagina Você fazendo compressão Como é que você faz Pra tocar por 8 horas Cara eu toco Tipo assim Eu toco Eu sempre tive essa coisa De tocar bastante tempo Então eu toco 3 horas direto Depois eu faço um intervalo De uma hora e meia hora Caraca E depois eu vou tocando Uma hora e meia Uma hora e meia Eu vou tocando assim Putz cara Eu sempre tive isso 3 horas tocando direto Sexta-feira eu toquei 4 horas Direto Sem parar Tipo assim Fazer um intervalinho De uma música e outra Porque eu tenho a mania Da colinha Então eu vou virando A parte Eu vou lá e começa a música Só que eu não entro Com música aguda Então estou imediatamente Não Eu vou nos regiões Vou nas músicas Para poder ter um Caraca 8 horas e som Direto Que loucura Ô Zucão A gente já falou Sobre pandemia A gente já falou Sobre covid A gente já falou Tantas coisas Agora O que que você está pensando O que que passa Na sua cabeça Sobre tudo isso Que a gente está vivendo O que que você vai fazer Seu futuro Em relação a cidade Que você mora Quais que são Os seus planos agora Então cara Eu já tive tanto Assim na minha vida Política inclusive Eu quis sempre Fazer parte De alguma coisa Fazer questão De 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 Divisar Ver o futuro Inclusive para os meus filhos Inclusive E não só para os meus Para todo mundo Também Só que eu Ultimamente eu perdi Um pouco dessa ilusão Cara Eu vejo que o futuro De São José É lutar Justamente pela categoria Da gente Músicos Mas Esperar a colaboração De mais gente Porque a gente Não consegue fazer As coisas sozinho Por isso que eu falo Para você Que eu estou um pouco Desoludido Porque é difícil Você angariar pessoas Que tenham o mesmo Compromisso E durante um longo É muito difícil Mas a gente Precisa Convencer Agora Quem a gente Tem que convencer São os donatários Do poder Que estão Na Estão na feta Mano É verdade Para eles Poderem olhar Pela gente Acho que E o meu futuro É música Vai ser música E vai ser música Até Você Você tem alguma formação? Eu sou Tecnólogo de redes Formado Então Se um dia a música Deu uma falhada Muito feia Eu posso Sem trabalho Você não vai ficar Sem trabalho Ô Zucar Eu fiquei sabendo Aqui que tem um vídeo Seu tocando Com 16 anos de idade Tem Então Roda aí Você vai rodar esse vídeo Eu vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Sem dor No meu coração Eu vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Ninguém pode me ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdão E o meu coração Pois é 16 anos de idade Cara Você era bonito Naquela época Você era assim Eu ia ser um pão Era um pão Você veio tocando sertanejo Então agora eu entendo Sertanejo Tocando violão Para as menininhas Eu fico usando Com a galera Fala assim A banda Se você quer Ser músico Para pegar as menininhas Tem que ser Ou guitarrista Ou vocalista O resto esquece Você tem que estar Lá ali de frente Se você for Se você for Querer ser baixista Ou tecladista Eu queria ficar mais confunda E baterista Então É Pois é Por isso que inventaram Aquele pedestal O baterista Para quê? Para ele ficar em evidência Porque assim Ele pode aparecer E coitado do Brunão O Brunão deve estar vendo Cara O braço E o Ecolis Eu falo para ele assim Ô Ecolis Eles nunca chegaram para você E falaram assim É Que legal sua guitarra E eu Cara Essa maneira de uma Porque o baixo É tão importante Na música Para a gente Para o nosso mundo Mas todo mundo acha Que é outro guitarrista Que está lá As pessoas Os negros Eu acredito Que quem é o importante É quem está cantando Ou está tocando A guitarra ali na frente A cama Ou a bateria O barço É tantíssimo Pois é Não Mas para a galera Que assiste Aí o baixista Acaba pegando carona Nos guitarristas E aí as meninas Acham que está tocando guitarra Eu até tenho me aventurado No piano também Eu estou aprendendo Eu comprei um piano Tem uns anos já E eu estou arranhando Bem já Eu tenho a intenção Se você está falando De futuro Eu tenho a intenção De mais para frente Botar o piano Para cantar junto comigo Fica legal cara Fica legal Eu acho assim Que o lance De você ter essa Essa Como se chama Essa Diversidade Diversidade De instrumentos De coisas Que faz um dado Mais para frente Mas e compor Você compõe Eu também não Não consigo compor Eu me vitorei Uma época Até a minha irmã Gosta dessa música Que eu fiz Mas eu tipo assim Eu fiz uma música Que eu quero Vai Tu és de criança Vejo tudo mais Sinto tudo mais Toco tudo mais Não consigo Extingir o presente Do passado Como você apareceu Não sei dizer Mas só sei que apareceu Entrou em minha vida E roubou meu coração Aí eu tipo Uma participação De um colega Há um espaço vazio Aqui dentro de mim Há um muro entre nós Como distinguir Se é você ou eu O culpado De estar nos olhos Olha só O que aconteceu A vida não dá descanso Tiraram você de mim Que música bonita, cara Essa música eu fiz Eu tinha Eu tinha 17 anos Eu vi o Lufex Cantando essa música Agora Vai ficar bom Na voz dele Do jeito nenhum Porque ele tem Esse jeitão De cantar Ela lembra muito Engenheiros Lembra muito Engenheiros Caraca Eu estava nessa época Eu estava na vibe De Engenheiros Exército de Homem Só Então Eu entrei em mim Naquela vibe E eu Tipo assim Sempre gostando de alguém Eu gostava de uma menina A menina Meio que É músico Músico é uma desgraça O músico canta Aquilo que passa Sempre Quem quer compor Você quer ver teu marido Compor Larga dele Leva um chute na canela Você vai fazer Eu levei um chute na canela É mais ou menos assim Porque música é tudo boa Tudo apaixona Fica maluco Mas tem uns músicos Já são meio sapos Não, não Esse aqui eu vou devagarinho Vou ali Vai ciscando E daí Tá sempre acompanhado Sempre acompanhado E tipo assim A questão das vozes agudas A gente estava falando Agora há pouco lá Eu sempre Muito Minha voz É grave Eu tocava Na banda Na versão Antes Até o vereador Que tinha na época Era o Portela Ele me chamava de Renato Russo Oi Renato Russo Por quê Tem um dia Irã dizer Que não Dava que pressa A gente já bota Aquela inflexão Do Renato Aí A gente só fala Renato Russo Mas eu queria cantar As músicas do Michael Jackson Da fase de criança Eu queria cantar As músicas do Bon Jovi Eu tinha uma raiva do Bon Jovi Porque eu não conseguia chegar Você canta Michael Jackson De criança? Tem uma música que eu canto Dá pra fazer hoje aqui? Vamos tentar aqui Um dia Em nossa vida Você remembers Um lugar Que alguém Em nossa vida Gesú Chega Vinhas Seguindo Um dia Um dia Em nossa vida Em nossa vida Em nossa vida For the love you found here You'll remember me somehow Don't you don't need me now I will stay in my heart There's one thing far apart You'll remember one day First of all, Mobile Top We're recording here Thank you to AFA and Kaled For this wonderful space Our partner since the beginning We're there already a year Thank you We'll see 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 you It's a pleasure It's a pleasure It's a pleasure For now We'll see you Thank you We'll see you É isso aí, cara. Precisando da gente, é só... É isso aí. Gente, e lembrando vocês que o contato do Zucaré já tá aí embaixo. Entre em contato, ligue, contrate, seja festa, qualquer coisa, o cara tá à sua disposição. E também quero deixar aqui também, dizendo pra vocês que esse programa reprisa agora quarta-feira às 23 horas e sábado às 22 horas também. E também pelo canal Pink TV ali no YouTube, tá? Na Rota da Música. Não perde, não. Cerro, Antônio, pra gente? Cerro. Eu vou encerrar com uma música que eu faço um pedacinho do Live Aid do Queen. É uma música que o pessoal tem me ovacionado. Graças a Deus a gente tem conseguido conquistar com o coração. Então vamos fechar com o chá de ouro do Carelli cantando Queen pra vocês. Vamos lá. Is this the real life? Is this this fantasy? Caught in the landslide? No escape of reality? Open your eyes Look up to the skies And see I'm just a poor boy I need no sympathy Because I'm easy go Easy go Little high, little low Any way the wind blows Doesn't really matter To me Doesn't really matter To me But now But now I'm gonna throw it all All the way Mama Did me To make you cry If I'm not back again This time Tomorrow Carry on Carry on It's Nothing really matter Too late Too late My time has gone Since shiver down my spine Body's aching Body's aching all the time Goodbye everybody I've got to go Gotta leave it all Behind the things It's true Mama I don't wanna die I sometimes wish I'd never be born alone Don't wanna die Valeu, vamos lá, David. Sensacional, gente. Até semana, David. Obrigado, Sontem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oh, baby, this people need respect to you